Oi pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o Etios Hatch, ele tem duas opções de motorização, sendo o 1.3 e o motorização 1.5, então vocês que procuram um carro para o dia a dia, que vá te oferecer um bom desempenho aliado com o consumo de combustível, carro ágil, venham para a Dura Motors, venham fazer um test drive, conhecer tudo que esse carro tem de bom para oferecer para vocês, garanto que vai valer a pena, carro recheado de tecnologia, então vem para cá!